Presidente da Comissão de Função Pública, Agustinho Letencio de Deus Ateten, Presidente da República promulga a proposta Lei nº 9.0.6 para implementar a reforma obrigatória para o funcionário público no agente Sira Neveidade Tóona Nenulo Resim V. A autorização dele é que a reforma obrigatória para o funcionário público no agente e a nabana seita car, car e custo 65, depende, número 1 depende, 60, 65, a autorização do município é que a taxa tem 65, pronto, seita car e custo 65, então agora era o dia 2235, maka estamos na reunião de 65, pois isso parece que 40 vezes isso é a gente administração. Presidente da República promulga a preparação para o funcionário público, prepara o mecanismo Sira Neveidade Tóona? Presidente da República promulga a Tionna e a Lomira Luba, agora a Comissão prepara a ONU a decreto Lei Sira, com a polícia na administração do Sona Criador, inclui discussão de RKA, com a reforma, inclui uma cerácia de integração de uma, ou ainda a ONU a identifica, base no sistema identificado, ministério do Ministério da Nave, e também a NSU para que eu não buscinei a preparação do que o irmão, mas a gente tem que ser a reforma de 2013, a gente precisa recrutar para a Ligera.